Espera que para Ó no cu da bunda, aqui do pano, tô no melody Saturou, já troca o disco Procurando first class, tipo super nés, super natural Vou pra Beverly Hills, só que disso Primeira classe, sem um puto na carteira De mimosa, aprendo tears Tipo carioca no mundo, nesse bang pra Dubai Tô consumindo dólar em beers Ah, dólar, 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 bill Corta o dente do seu grills Puta de hype no artista famoso Sim, consumidor de trabalho infantil Preferido pela massa que defeca meme na internet Instagramers, da grana, da baby, da lama Tem dois cinco minutinhos sem perder a amizade Grana vai, grana vem Bato forte em minha cabeça pra fazer dinheiro sem cantar besteira Com essa tirei vários falsos da cadeira Nessa câmera desfoque das podreiras Seu MC favorito bate em mina e sai impune Porque sempre teve aposta pra passar por nem babaca Que paga de criminoso e permanece na dianteira Tac, tac, soft, estola de brinquedo Tac, tac, tipo ar soft, baby Ainda tem coragem de gritar favela, baby Tudo que começa no Marjela, hello, kitty Se esse Jack gola na minha área Falando de gueto, logo toma a prensa Pensa que eu não tô sabendo do seu podre Única carreira que cê tem é tiro em cocaína No final do relacionamento armou pra mina Se eu revela a realidade Eu te acabo com a vida Cai de boca na mentira que ficou na quina Troco polêmica, passa pela realidade Fala mal dos outros sem cuidar da sua Se pintar problema, resolve na rua Sequência de Jeff pra voltar vestir no aquário Passei do primário, underground, I got a new level Se perde na carga horária e bota cuba no cu Que eu não tenho papa na língua pra dar patada Pra tu que merece tapa na nuca pra zuca, burro da porra Voltou no bolso e deu fuga com boca e derrubou lula Quem meditou na sujeira que tá bacana foi Buda Quem reproduz a cultura que só falaram de bunda Que bom que a bomba não engana quando ela chama seu nome Quem vê de longe não explana quando a verdade é oportuna No pico estoura a corona, pega na melhor carona Mas não quero que minha querida beba cloroquina Claro, declara guerrilha, é vero, dispara, chacina Black não para na mira, Mississippi, gay, mar Pique em mafia, verona, que esse puteiro é uma zona Tão caro quanto a virada da mega cena Sou caro, ferro na cara, quadrilha, tô com a mulher Maravilha pra fake stat, carteira, sou divisor de disparos Da, da, da Tchau